E aí pessoal, tranquilo? Então, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série de criação de um instalador OEM para o Debian, ok? No primeiro vídeo nós fizemos o script para baixar as ISOs, o ISO Downloader. No segundo vídeo nós falamos do Precid. E nesse terceiro vídeo nós vamos falar e mostrar um pouquinho sobre o processo de alteração propriamente dita da imagem Netinstall original, ok? Então a gente já baixou, já preparou um Precid. Agora falta pegar esse Precid e colocar dentro dessa ISO para gerar uma nova ISO alterada. Ainda não temos nada aqui relativo ao OEM. O processo do OEM só depende dessa primeira etapa, que são essas três fases que nós vimos. Que é baixar a ISO, criar um Precid e depois pegar esse Precid e colocar na ISO de instalação. Mas ainda faltam várias coisas, porque depois disso a gente vai ter que preparar os scripts de customização. A gente vai preparar os scripts para que o usuário possa entrar no primeiro boot lá com os dados pessoais dele, login, senha. E antes disso até a pessoa que está fazendo a instalação para esse cliente final também precisa fazer alguns ajustes. Então nós temos que, há várias etapas pela frente, essa novelinha ainda vai durar um pouco, tá? Eu só não garanto que vai ser rápido, porque eu estou com bastante projetos. E um deles eu queria que vocês dessem uma olhadinha, né? Tem aí no canal também informações a respeito. É o curso básico de programação em BEST, que já está rolando. Nós estamos indo para a quarta aula, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E ainda já está com a turma com 10 alunos, tranquilo. Mas esse é o limite mínimo. Se você também quiser fazer aula com a gente, dá uma consultada aí no link que eu vou deixar na descrição. Que é lá do grupo do Telegram sobre as nossas aulas, ok? Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo muito tempo depois dessa fase inicial do curso, pode dar uma olhadinha também aí na descrição, que qualquer atualização eu coloco aí também, ok? Muito bem, então vamos ao que interessa, que é o nosso script de customização da ISO. É o script responsável por pegar a imagem original, pegar o Precid e juntar as duas coisas, criando uma ISO totalmente nova, modificada por nós, tá? Esse processo de criação de ISO é meio que uma receitinha de bolo, mas ela é meio assim picotada quando você vai pesquisar nos wikis do Debian mesmo, em outros sites de administração do Debian. Você vai ver algumas informações meio complicadas ali. Hora de tomar remédio. Você vai ver algumas informações meio soltas, esparsas. E esse script aqui é basicamente o resultado da compilação dessas informações todas. Ele pressupõe um tipo de criação de imagem, que eu vou falar para vocês agora, que é uma imagem de um instalador que pressupõe que você vai usar com um boot legado, tá certo? E dando boot por um pendrive, enfim, a parte de iniciar a imagem, não importa a mídia tanto, mas essa parte da criação da mídia vai ser afetada pela decisão dessa imagem ser destinada ou não para um tipo de boot, no caso específico, aqui nosso boot legado, ou se eu vou abrir para qualquer tipo de boot, inclusive EFI, né? que exige um tratamento um pouquinho diferente, tá? Outra coisa que aconteceu também ao longo desses dois primeiros vídeos, né? Das conversas ao longo do lançamento desses dois primeiros vídeos, é que tem um inscrito aqui no canal que nem usa Debian, mas gostaria de fazer experimentos, né? Fazer experimentos e verificar se ele poderia criar imagens do Debian lá no sistema dele. Ele usa o Void, pelo que ele me disse, tá? E é verdade, eu devia ter pensado nisso logo no começo. Todos os meus scripts aqui, eles foram criados para quem já está usando Debian e está usando o Debian de uma forma assim, já é um usuário um pouco mais experiente, sabe onde procurar as coisas, como resolver problemas, certo? E eu não pensei realmente em outro tipo de usuário e usuários de outras distribuições, porque é um processo totalmente viável. Você pode criar essas imagens customizadas em outras distribuições também, desde que você tenha as ferramentas necessárias para isso à disposição, né? No caso do Void, pelo que a gente andou conversando, ele não tinha uma das três dependências. Nós temos três dependências aqui, eu vou falar delas, mas a primeira, aquele teve problema, se não me engano, foi o Genizo Image. Ele não tem isso empacotado para a distribuição dele. Mas ele tem uma alternativa que é, inclusive, mais interessante, porque é o processo moderno de fazer essa, mais moderno de fazer essa criação de ISOs customizadas, que é usando um aplicativo chamado Chorriso, um programa chamado Chorriso. Eu tenho que pesquisar ainda um pouco mais para poder fazer essa adaptação. E é bem provável que o próximo vídeo seja exatamente sobre essa customização no script, mas utilizando o Chorriso em vez do programa Genizo Image. Então, isso aqui é uma observação importante, porque eu fiquei muito contente de saber que está despertando interesse, esse trabalho nosso está despertando interesse até de quem não usa Debian. Isso é muito bacana. E deveria ser assim, né? Eu gostaria muito de ver esse intercâmbio de informações entre usuários de várias distribuições, pelo menos naquilo que é comum no Linux, que existe em comum nos sistemas operacionais por aí, baseados em Linux. Então, vamos ao trabalho aqui. Para começar, a gente, para fazer esse processo, tem algumas dependências. A gente vai precisar de algumas ferramentas um pouquinho diferentes do que a gente tem normalmente instalado. A primeira delas é esse BSD-TAR. Eu vou falar de novo do ponto de vista de quem usa o Debian, porque eu não conheço o suficiente as outras distos. Mas se você usa outra disto, e tem uma outra forma de obter essas dependências aqui, pode deixar aí no comentário para a gente. Tá legal? Bom, o BSD-TAR, até o momento em que eu fiz esse script, e ainda é no Debian Buster, ele existe como um pacote dummy, que a gente fala. É um pacote que aponta, na verdade, para outros pacotes. O BSD-TAR agora não tem mais um pacote com esse nome no SID. Então, seja qual for a situação, no nosso caso, para ter o BSD-TAR, a gente precisa instalar um pacote chamado LibArchive Tools. ou LibArchive Tools, enfim, seja como for. LibArchive Tools, TOLs. Tá legal? Ficou bom assim para você? Então, beleza. Vamos continuar. A outra ferramenta que a gente precisa, no final, é o ISO Hybrid. Ele é utilizado para... Porque é o seguinte, no final desse processo, ele já cria uma ISO. Mas essa ISO, ela é destinada, normalmente, para CD-ROM. Para mídia do tipo de CD-ROM. Ou até para você fazer uma instalação a partir de uma máquina virtual. Funcionaria também. Mas, para você criar essa ISO, para essa ISO ser bootável por um pendrive, por exemplo, USB, é preciso usar essa ferramenta aqui. Aí entra, inclusive, aquilo que a gente estava falando do Chorriso, Geniso e Mês. Eu já falei que é um método um pouco mais moderno. É bem por isso. Até o ISO Hybrid, ele já é instalado com o Chorriso. Ele faz parte das ferramentas, do conjunto de ferramentas do Chorriso. Mas, como a gente aqui, nessa época que eu fiz o script, que eu fiz os testes, e lembrando que isso foi há quatro meses, eu já falei isso nos outros vídeos. Nessa época que eu comecei os testes e até hoje, eu estou trabalhando com o Geniso e Mês. E, por isso, eu precisei instalar o ISO Hybrid pelo SysLinux Utils. É o pacote que a gente instala para ter o ISO Hybrid. Ok? E o próprio Geniso e Mês. Agora a gente vai ver para que serve cada um deles. Mas, antes, é o seguinte. No Debian, a gente vai precisar de algumas ferramentas básicas. A maioria delas, ferramentas GNU, como CPIO, GZIP, Janzip. Eles são pacotes essenciais no Debian. No caso, eles vêm instalados por padrão. Você instalou o Debian mínimo, ele está lá. Mas isso pode não ser verdade em outras distribuições. Para você ver que eu estou tendo boa vontade, está vendo? De pensar nas outras distribuições. Se você sabe, se existe alguma diferença nesse sentido, por favor, pode deixar aí no comentário para a gente ficar sabendo. Está legal? Então, vamos lá. BSD-TAR. Para que ele serve? O que ele é? É uma ferramenta de arquivos, como o TAR. Só que ele tem algumas características um pouquinho diferentes que são úteis na hora de você criar ISOs. Que, no caso, ele é capaz de ler o conteúdo de arquivos de imagem ISO 9660. que é o formato das ISOs que a gente baixa. Ok? Por isso que ele é importante para a gente. Como é que a gente instala no Debian? Aqui não é mais BSD-TAR. Só se você estiver no Buster. Seria, então, eu vou até mudar aqui ao vivo. Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte. Vou copiar isso daqui. Agora a gente instala assim, no CID. E se é assim no CID, e no Buster, no CID e no TEST, e no Buster o BSD-TAR é um pacote dummy, então, é melhor a gente padronizar para baixar dessa forma. Ok? Então, dentro do procedimento, o que ele faz? Ele altera, ele extrai o arquivo para dentro de uma pasta temporária. A gente vai usar isso para pegar a ISO que a gente baixou e extrair o conteúdo dessa ISO dentro de uma pasta. Em outros processos de manipulação da ISO, às vezes você precisa fazer esse trabalho até como se agarrote e tal. Existem outros processos bem mais complicados. Aqui é super simples. Ele simplesmente descompacta numa pasta todo o conteúdo da imagem. A gente mexe nessa imagem descompactada e fecha novamente e pronto. A gente já tem uma ISO no final. O comando para usar não mudou. É BSD-TAR. Menos C, caminho, X, F, imagem ISO. Isso aqui é padrão. Isso aqui é para onde vai extrair. E esse aqui é o modo, é o caminho da imagem. Bom, existem outras formas de extrair o conteúdo de imagem e lá no wiki do Debian, nesse link que eu vou deixar na descrição, também mostra como são esses outros modos de extrair o conteúdo da imagem. Tá ok? Como é que a gente verifica se na hora de rodar o script, se existe ou não esse aplicativo instalado? Até porque ele vem dentro de outro. Agora, Libertive Tools. Então, não dá para você pesquisar se o pacote está instalado. Então, como é que a gente faz para conferir isso pelo script? A gente usa um comando interno do Shell, um built-in, chamado Command. Na opção Command, vou fazer aqui do lado. Deixa eu aumentar a fonte também. Se eu fizer Command, sei lá, Help. Help é um comando do... Deixa eu ver se eu fiz certo. Ok, eu fiz errado. Espera aqui. É que faltou um parâmetro aqui. Eu sempre esqueço dele. Menos V. Help. Help é Help. Se eu fizer Command, se eu fizer Command menos V, ele é como o Type. Só para comparar. O Command, ele funciona como o comando Type, que também é um comando interno do Shell. Ele dá informações sobre arquivos. Nessa opção menos V, ele mostra, vou fazer aqui ao contrário, Help Command. Na opção menos V, ele mostra a descrição do comando, similarmente ao Type. O que o Type faz? O Type, ele mostra a informação de como o comando seria executado. Aqui, Type. Então, para cada nome, ele indica como ele seria interpretado se fosse usado. Ah tá, se fosse usado como um nome de comando. Aqui está quebrando, aqui está difícil. Mas é exatamente isso que eu falei. Ele mostra para a gente como seria interpretado o comando que a gente está pesquisando. Está ok? Limpando aqui, então, se eu fizer Type Command, por exemplo. Command é um comando interno do Shell. Simplesmente seria interpretado. Type LS. LS, no caso, seria interpretado da forma que eu deixei no meu aliase. Com essa opção LS Options. Se eu pegar aqui, Type. Vou pegar um outro exemplo. Type é um comando que eu não usei ainda hoje. Vamos ver. Cat. Cat é User Beam Cat. É assim que ele seria executado. Seria interpretado como um aplicativo nesse local. Está certo? E o Command? E o Command? Command é cat. Opa! Desculpa, esqueci de novo. Menos V, cat. Está lá. User Beam Cat. Tá? Command LS. Menos V, LS. É um alias. LS tal, tal, tal. A mesma resposta do Type. Só que, tem um detalhe. Se eu fizer Command. Deixa eu ver uma coisa aqui. Menos V, para não esquecer dessa vez. Se eu fizer um comando que é, sei lá, que eu sei que não existe aqui. Um programa que eu não instalei. Vamos ver. O que eu não instalei aqui? A gente nunca se lembra do que não instalou, né? Eu não vou lembrar de nenhum. Nesse momento. E todos aqui, eles já estão aqui. Mas se eu fizer a BSD TAR aqui, ó. Agora, ó. Ele está instalado. Se não estivesse instalado... Vou colocar banana. Boa. Pode ser qualquer coisa. Não precisava nem ter pensado tanto. Olha só. Se o que eu estou passando aqui não existe no sistema como comando, para ser, vamos dizer assim, para que o Command devolva para a gente uma informação, ele não vem nada. E ainda mais interessante. Olha só. O Command menos V, banana. Eu não sei se eu já falei para vocês do cifrão interroga. que é essa variável especial do BSD que armazena se o comando anterior foi bem sucedido ou não. No caso, ele retornou 1 porque banana, esse comando inteiro, o Command menos V, banana, não foi bem sucedido. E se eu pegar, por exemplo, só para comparar, eu vou mostrar para vocês. Command menos V, o outro que existe. Sei lá. Type, que nós acabamos de ver, onde ele mostra para a gente. Se eu fizer o eco cifrão interroga de novo, ele vai mostrar zero. Então, vamos entender um pouquinho isso daqui, que isso aqui pode ser útil nos nossos scripts futuros. Aqui eu não precisei usar. Então, por que o Command é interessante? Porque além, olha de novo, mania de fazer isso. Além dele mostrar para a gente a informação de como o comando seria executado, como o Type também faz, diferente do Type, ele vai retornar erro. Ele vai retornar que o comando não foi bem sucedido. Não é que vai retornar erro. Ele vai retornar que o comando não foi bem sucedido. E a gente pode usar essa informação dentro do script através dessa variável especial do Bash, do Shell. Está certo? Então, se for bem sucedido, aqui o comando menos VType, ele retorna zero. Se não for bem sucedido, essa variável especial vai armazenar qualquer valor diferente de zero. Não é sempre um que ele vai retornar para a gente, não. Está ok? O importante é zero se foi bem sucedido e um número diferente de zero se houve algum problema. E mesmo que, no caso aqui, no comando menos VBanana, ele não tenha retornado nada no terminal para a gente. Então, basicamente, é essa a ideia. Por isso que a gente quer um comando interessante para a gente pesquisar se o que a gente está precisando executar existe ou não existe. Que é o nosso objetivo. Então, se a gente faz... A gente pode fazer um teste. Se a gente faz assim, isso aqui é teste, eu pego aqui, em substituição de comando aqui, eu pego aqui a saída dessa execução aqui, command-VBSDtar. Ok? Eu pego essa saída, vou botar entre aspas aqui, porque a gente vai comparar strings. O operador de comparação de strings é um igualzinho só. E eu vejo se ela é vazia. Essa aqui é a forma mais simples de demonstrar. Então, eu vou testar se o comando BSDtar existe através do command. Isso aqui vai me retornar algum texto, se existir o BSDtar, ou não vai me retornar nada, se não existir o BSDtar. Nada. O string vazia. Aí eu coloco aqui, E, ligador, conector de, conector lógico, E, ou AND, em inglês, e eu mando falar assim, ECO, não existe. Ok? E não retornou nada, por quê? Ele existe. Vamos colocar um conector lógico OU e falar existe, para ficar completo. Então, aqui, ECO, existe. Existe. Vamos testar outros aqui. Qual é o outro comando que eu preciso executar? ISO híbride. Vamos ver se ele existe. ISO híbride. Existe. Vamos verificar se existe o comando BANANA, ou o aplicativo BANANA. Opa, 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 é, eu botei ACHO, não ECO. Tá, também que eu fiz o teste, senão vocês iriam ficar achando que o comando é ACHO, né? Olha lá, ECO não existe. Tá certo? Deixa eu limpar aqui, só para não ficar feio na fita, não existe. Tá certo? Então, o comando é muito útil para a gente testar a existência de uma dependência. Ok? Qual seria a última dependência? Seria o Genizo Image, né? Vou botar aqui, ó. Genizo Image. Existe. Então, a gente já fica, já fica sabendo, inclusive, que as dependências aqui já estão satisfeitas, né? E isso, para a gente, já ganha um tempo. Mas, para o caso, para o seu caso aí, se você for rodar o seu script, você roda que logo no comecinho, ele vai testar se essas dependências existem, e se não existirem, ele vai parar, vai dizer o que você tem que instalar, no caso do Debian, né? Pelo menos. E você pode instalar e executar novamente o script, sem problemas, porque nessa etapa ele não fez nada assim, que vai bagunçar a pasta onde você está executando. Ok? Porque ele vai bagunçar depois. Vamos lá. A outra dependência é o SysLinux úteis, por causa, justamente, do ISO híbrido, né? Que a gente vai precisar. A instalação é simples, tá? Ah, sim. O que é o SysLinux? O que são esses utilitários? São uma coleção de várias ferramentas de bootloaders, de carregadores mesmo, de boot, que dão suporte a diversos sistemas de arquivo, inclusive o ISO Linux, né? Que é o que nos interessa. O que mais que a gente pode dizer? O ISO híbrido vai ser utilizado para tornar a nova imagem bootável a partir de CD-ROMs, que já faria isso normalmente, e dispositivos USB. É isso que a gente precisa. Desculpa estar falando assim, meio correndo, porque esse vídeo vai ser longo. Eu sei que ele vai ser muito longo. E eu estou dando uma passada aqui super rápida em cima dessa parte das dependências, porque é onde mais encrenca. Tá certo? E aproveitando para mostrar algumas coisas que a gente vai usar no script. Mas vamos lá. Então, próxima dependência de ISO e MEIS, que é um programa de pré-masterização para criação de imagens de sistema de arquivo de CD-ROM, aquele padrão que a gente já falou, e que podem ser escritos para mídia de CD ou DVD. Está vendo que ele só faz para CD e DVD. Por isso que a gente precisa do ISO híbrido. Está certo? Qual é a instalação dele? Isso da PT install, o GENISO e o MEIS mesmo. Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que deu a entender lá o nosso amigo que está testando esse script no Void, parece que não tem esse pacote por lá. O que ele faz? Ele inicia... Na verdade, aqui nesse o que ele faz, eu acabei não dizendo o que ele faz. Na verdade, eu disse por que eu estava usando ele. Porque no objetivo inicial era gerar uma ISO AMD 64 com boot legado. Por isso, o GENISO e MEIS, que é bem mais simples de usar do que o Chorriso, era mais do que suficiente. mais o método atual, mais completo e mais atual, mais moderno para gerar as imagens de instalação, inclusive para boot EFI, é com o programa Chorriso. Está certo? O comando que a gente utiliza, não vou analisar ele todo porque é muita coisa. São muitos detalhezinhos para você ver. Isso aqui, o Chorriso teria o dobro, basicamente, de opções ainda para serem preenchidas. Mas o que interessa para a gente é que a gente, através dele, vai criar a imagem do destino numa pasta de destino que a gente quiser. Está certo? Bom, e como é que a gente testa a existência dele? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, só aqui com GENISO e MEIS, o próprio nome do pacote. Vamos então ao procedimento. O procedimento básico, ele tem 12 etapas, que vai desde da definição do caminho de extração até a limpeza do final do trabalho. Mas, o importante é que a gente vai pensar nesse script de forma que a gente entre com o script mais três argumentos. A imagem original, que vai ser o primeiro argumento, por isso que vai entrar na variável cifrão 1. A imagem modificada, que vai ser criada, vai ser o segundo argumento, cifrão 2. e o caminho e o nome do arquivo de presídio que a gente preparou, que vai entrar como terceiro argumento. Um detalhe aqui é que você, nesse meu script, você pode usar qualquer nome para esse arquivo de presídio. Você pode fazer um presídio para o, sei lá, seed xfcs, seed openbox, buster gnome. Sei lá, você pensa no que você quiser esse nome de presídio e coloca o nome do arquivo do jeito que você quiser. Separadinho já de acordo com cada ambiente, com cada característica diferente que tenha esse seu presídio. Porque no script a gente vai fazer com que esse nome seja modificado durante o processo de inserção no init rd para o padrão, que tem que ser presídio.cfg. Mas a gente não vai precisar se preocupar com isso antes de rodar o script. O próprio script vai mudar esse nome antes de inserir o presídio no init rd. Está certo? Mas é uma das etapas que tem aqui. Então vamos lá. A primeira etapa é definir o caminho de extração. Isso aqui é mais uma opção de trabalho do que uma etapa propriamente dita. No nosso caso aqui eu vou usar a pasta mnt da pasta corrente. Deixa eu listar aqui. Vocês veem que eu não tenho uma pasta mnt ainda. Ela vai ser criada e vai ser removida no final do processo. Eu não tenho nenhuma nenhuma pasta com a ISO já baixada que está aqui em original ISO usando o script do primeiro vídeo. Além dessa ISO eu não tenho mais nada. Ok? Além dos nossos scripts. O presídio para vocês terem uma ideia. o meu é presídio tracinho exemplo. Mas não poderia ter isso aqui no nome do presídio na hora de colocar. Então ele vai ter que ser renomeado temporariamente. Está ok? Ou renomeado ou copiado que é o mais adequado de se fazer. Bom, então essa pasta mnt vai ser criada vai receber todos os arquivos extraídos da imagem que a gente baixou e depois do processo vai ser excluída. ok? Bom, outra coisa importante que devido ao tipo de comando que a gente vai ter que rodar ao longo de todo o script esse script que a gente vai chamar aqui de custom ISO que é esse daqui ele precisa ser executado como root. Tá? Então, através do sudo não precisa mudar para root e fazer o processo. O melhor mesmo é não fazer isso porque depois a ISO fica complicado você trabalhar com uma ISO que pertence ao root que está associada ao root e não ao seu usuário normal. Então, o melhor mesmo é trabalhar o sudo com o sudo. Então, é sudo. barra custom ISO. A gente vai rodar dessa forma. Tá certo? Então, verificar se o usuário é, na verdade, super usuário temporário mesmo. Ele não tem que ser root. nem pode ser root. Depois, a gente vai checar as dependências que nós já falamos. Tem aqui um pequeno trechinho de script que eu vou usar para checar essas dependências. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho as dependências bsdta, isohybrid e genisoimage. Esses são os nomes das dependências e os nomes dos comandos que existiriam para eu poder executar. Tá bom? Mas, nem sempre eles têm pacotes como o caso genisoimage e que os do pacote também é genisoimage. No caso do bsdta, o pacote a ser instalado seria livrearquivetools e isso tem que ser informado para quem estiver executando o script. Então, por isso eu criei duas arrays aqui, duas matrizes com os elementos de cada uma delas correspondendo em termos de ordem aqui, né? Bsdta é o primeiro e livrearquivetools é o primeiro. isohybrid é o segundo e syslinux útiles é o segundo. Genisoimage é o terceiro e genisoimage é o terceiro. Então, são as dependências e seus respectivos pacotes em ordem. Isso, então, eu posso percorrer a matriz de dependências. Eu não vou falar de novo como eu faço isso porque isso aqui nós já vimos no primeiro script daquele de baixar as isos. Isso aqui eu estou... É assim também naquele vídeo de expansão de parâmetros nós usamos isso aqui para retornar quem? Para retornar os índices em vez de retornar o conteúdo dos elementos na matriz tipo retornar Bsd, isohybrid, genisoimage em vez disso ele vai retornar 0,1,2 porque a gente vai precisar desse índice para percorrer a outra matriz também da outra array. Está certo? Então, a gente faz o loop pelos índices da matriz da array de dependências e se aquele comando menos V que a gente viu lá para o nome do comando aí sim é o nome do comando que está sendo testado aqui para o nome desse comando retornar o string vazia então a gente vai mandar a mensagem que o pacote aqui ó pacas de índice tal 0,1 ou 2 não está instalado e no caso aqui ele vai retornar o texto o lib arquivo tal,6 linux tal, tal, tal que não tiver instalado saindo porque aqui a gente vai sair sim e vai colocar o número 1 que é para sair com o erro né muito bem o script seria interrompido depois dessa checagem se alguma coisa estivesse errada é claro aí a gente vai extrair a imagem original para o caminho de extração é a quarta etapa isso aqui é só uma mensagem a gente vai criar o diretório temporário tá por isso que é tmpdir vai executar o bsdtar para extrair quem é o argumento 1 lá no começo cadê, 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 cadê é aqui é a imagem original tá certo o argumento 1 é a imagem original então ele vai extrair a imagem original nessa pasta que a gente determinou que seria mnt de mount né de montagem enfim extraiu essa segunda etapa do procedimento a quarta etapa do procedimento a quinta etapa do procedimento é verificar a arquitetura da imagem tá e porque isso vai fazer diferença lá na etapa seguinte então seria o seguinte ó primeiro eu tenho que eu uso o find para descobrir dentro da pasta temporária se existe uma pasta qual é a extensão basicamente aqui que está com asterisco né da pasta que existe lá dentro chamada install. ponto alguma coisa se for 386 vai ser install.386 se for amd64 vai ser install.amd entendeu então a gente só vai pegar essa extensão aqui para saber se é amd ou 386 isso vai mudar para a gente no próximo vai ser usado para a gente no próximo passo como é que eu estou usando aqui o path o path o find para procurar para pegar o nome que seria dessa pasta install.alguma coisa o max.deft aqui é justamente para que ele não entre nessa pasta install.alguma coisa e pare quando encontrá-la tá certo e aqui eu só digo o que eu estou procurando é um diretório isso aqui é o find e ele vai merecer um vídeo só para ele um dia desses tá basicamente é isso ele vai me retornar essa pasta aqui mnt no nosso caso barra install.386 ou amd64 é o que esse comando aqui vai voltar e vai ser armazenado na variável arc aí depois eu pego a própria variável arc com esse comando completo porque só me interessa o que vem depois desse ponto aqui esse asterisco é o que me interessa se é 386 ou amd tá então eu uso uma daquelas expansões que eu também já fiz o vídeo a respeito que vai vai apagar tudo que vier antes da ocorrência do ponto que é isso aqui então ele vai apagar tudo isso aqui e vai me retornar só amd ou 386 simples assim é bem facinho de usar essa expansão de parâmetro tá e aí eu vou mandar uma mensagem dizendo que foi encontrada a arquitetura tal tá certo o que mais sexta etapa descompactar o init rd que ele vem compactado aqui dentro desse cd dessa imagem desculpe então primeira coisa é tornar é tornar permitir alterar a permissão do dessa pasta aqui que a gente detectou agora tá vendo que precisava dele dele ó install.alguma coisa .arquitetura né ela é uma pasta que não tem permissão de escrita então você não poderia descompactar tá então a gente primeiro tem que mudar essa permissão aí depois a gente descompacta tá certo com o janzip tá certo depois a gente tem que depois disso o init rd gz que estava que vinha compactado gz né ele se tornou uma imagem ali presente ele ainda não é também uma outra pasta não é nada ele também é uma imagem tá certo que vai ser carregada na memória basicamente né então enfim a gente vai precisar inserir esse precid dentro dessa outra imagem e a gente vai fazer isso através desse processo seguinte tá primeiro a gente vai copiar lembra que eu falei o arquivo do precid precisa ter esse nome precid cfg então a gente vai copiar o precid que a gente tiver no nosso caso é precid exemplo .cfg a gente vai vai copiar com o nome de precid cfg certo e vai utilizar cpio cp de cópia i o entrada e saída basicamente o cpio ele é um ele é um comando que pega a partir de uma lista de de arquivos né um ou vários arquivos para serem inseridos dentro de outro arquivo tá certo então ele insere arquivos em arquivos resumir o resumão da ópera é esse cpio ele é através da das entradas e saídas padrão certo ou através de uma lista certo e um pipe no caso aqui é um nome só que é mandado por pipe para ele ele vai escrever ele vai escrever dentro de um outro arquivo no caso esse outro arquivo é o initrd então só para vocês entenderem esse menos h new c é o formato do arquivo tá eu acho que até eu descrevi aqui assim já deixei mastigadinho para vocês tá que é esse new c é um tipo de arquivo de formato que de arquivo que permite mais de 65.536 e nodes né enfim então new c é o que a gente vai usar tá o que mais esse menos o é copy out que é para copiar para dentro de arquivos menos a é append e o menos f é o nome do arquivo de destino e que no nosso caso é o initrd que a gente acabou de descompactar aí fez esse processo de inserir o preside dentro do initrd e é literalmente dentro né a gente vai remover o preside que a gente copiou tá certo o seu original tá preservado o que mais próxima etapa já que a gente fez o que a gente queria fazer que era inserir o preside a gente tem que recompactar o initrd a gente vai comprimir novamente o initrd com o gzip tá então aí é simplesmente é um processo de compactação e depois a gente vai ter que restaurar a permissão de escrita dessa pasta install.arquitetura seja ela 386 ou amd com o comando de novo chmod recursivo menos w ou seja removendo a permissão de escrita muito bom pessoal tive que dar uma pausa aqui rápida porque os cachorros do vizinho resolveram fazer festa para o visitante então tá fazendo é tão latindo até agora mas vamos continuar aqui bom feita essa inserção e recomprimir tendo recomprimido o initrd a gente vai ter que atualizar a soma md5 da iso como um todo porque existe um arquivo lá dentro chamado md5 san txt e essa soma que está registrada aqui dentro não vai bater depois com a iso fechada com a iso remontada então a gente precisa recalcular isso e é feito através desse procedimento aqui também que é receita de bolo que vem dos manuais do deb basicamente o find novamente vai percorrer todos os arquivos da mídia e vai calcular o md5 san dele a soma md5 dele e salvar isso no arquivo md5 san txt novamente aí a gente vai sair desse de dentro da iso eu não sei se eu falei para vocês em um determinado momento cadê ah tá aqui não está aqui não está aqui mostrando ah tá tá aqui nós entramos para fazer a conta do md5 a gente faz isso de dentro da pasta de montagem temporária tá eu estou falando montagem por hábito das primeiras experiências que eu fiz lá em 2013 em 2014 com esse processo naquela época antes de fazer desse jeito eu fazia montagem literalmente a montagem da mídia para ter acesso a ela mas eu descobri que não precisava mas fiquei com o hábito de chamar de montagem esse processo não é a montagem simplesmente uma descompactação da iso tá certo mas esse processo de recalcular o md5 é feito é feito de dentro da pasta temporária tá certo aí a gente entrou calculou saiu simples assim depois vem aquele comando meio que padrão também para gerar a nova imagem tá certo vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante sim a gente vai remover alguma imagem anterior que exista tá para que não dê nenhum problema se a imagem existir com o mesmo nome é claro você pode dar outro nome nome diferente para cada imagem nova que você gera mas aqui eu estava gerando uma única imagem quando eu pensei nesse script era apenas uma imagem com o mesmo nome que vinha sempre então eu sempre apagava anterior para não ficar cheio de imagem de 350 360 mega cada vez que eu testava três testes era um giga que ia embora no HD então eu apagava sempre tá aí vem vem agora o processo de gerar a imagem só que eu falei uma coisa lá em cima que eu acho que está errado aqui cadê o de novo o genio de imagem a gente vai corrigindo ao vivo aqui ó aqui não é caminho de destino é caminho de origem porque esse comando ele vai pegar o conteúdo dessa pasta que é o caminho de origem na verdade o caminho vamos chamar de caminho temporário para não me perder mais porque isso aqui é onde ele vai buscar a imagem temporariamente descompactada e aí montar uma imagem de destino tá certo então tinha essa informação errada aqui antes me toquei disso agora tá porque aqui a informação é tem me perder tem me perder onde está a imagem extraída tá certo e vai salvar com um novo nome uma nova imagem tá certo como a gente está trabalhando com o sudo ao fazer isso aqui essa imagem vai ser gerada com o com o owner né e grupo root então a gente precisa mudar o owner o dono e o grupo dessa imagem para o usuário real e não o usuário sudo por isso a gente usa o comando log name tá porque a gente está como sudo como root e precisa do nome real do usuário tá certo então faz o chão que é para mudar o dono e grupo do nome real do usuário real tá certo e aqui é o nome da imagem destino então ela foi criada como sendo pertencente ao root e aqui ela vai passar para o usuário que está fazendo o processo isso para você poder apagar essa ISO fazer qualquer outra coisa com ela tá ela passa a ser sua tá certo e não do root finalmente essa imagem que foi criada como já falei ela só pode ser botada por CD ou DVD e a gente precisa que ela seja botada também por dispositivos USB por isso a gente faz esse comandinho aqui ó ISO híbride nome da imagem simples assim tá finalmente a gente vai remover essa pasta temporária que nós criamos e acabou tá certo o processo é essa receita de bolo como eu disse isso aqui é um compilado de três ou quatro instruções diferentes que eu fui encontrando meio assim picotadas com informações meio assim até contraditórias entre elas mas que enfim funcionaram quando eu organizei dessa forma tá deixa eu mostrar aqui o script o script é exatamente o que nós acabamos de ver tá certo inclusive ele está aqui com a identificação das etapas quando vocês forem ver lá no meu gist eu vou deixar o link aí na descrição vocês vão observar que as etapas estão todas aqui tá certo assim como as dependências elas estão muito claramente colocadas aqui não precisei de nenhum comentário a respeito mas seria interessante colocar tá mas enfim eu posso mudar isso depois e colocar lá no gist mas é basicamente o mesmo processo tá certo que está lá é exatamente não é nem basicamente é exatamente o mesmo processo que a gente viu aqui nesse guiazinho que eu montei tá esse guia inclusive ele vai para um trabalho que a gente está começando agora eu vou fazer uma live sobre isso ainda hoje evidentemente você que está vendo isso daqui a uma semana daqui a um mês um ano dois anos não vai ser ainda hoje essa live né mas enfim para quem está pegando hoje dia 6 de outubro de 2019 daqui a pouco vou fazer uma live sobre esse trabalho com esse projeto de criar uma wiki sobre linux e shell tá a wiki já está criada e eu quero apresentar isso para os primeiros interessados em colaborar alimentando essa wiki com uma documentação fartíssima que eu espero que seja que vire um sucesso aí entre os usuários do linux né porque e quem está estudando shell enfim de uma forma geral porque falta uma documentação bacana assim mais completa mais parruda em português tá vamos ver se a gente consegue no mínimo no mínimo no mínimo se não der certo nessa wiki vamos ver se a gente consegue inspirar outras pessoas que tenham mais recursos um servidor melhor um servidor mais enfim com mais capacidade enfim recursos mesmo para criar e manter uma wiki desse porte tá eu me espelho muito na wiki do arclinux que eu acho que é um trabalho de comunidade fantástico né pela quantidade de informações que a gente encontra lá coisas que servem até para para outras distribuições e é mais ou menos com base nisso que eu gostaria que esse projeto fosse levado adiante tá certo vamos lá vou limpar aqui e vamos rodar esse script então para ver se está funcionando tá eu vou rodar de uma vez só esse procedimento pode ser feito olhando aqui do jeito que eu fiz aqui esse script você pode fazer aqui ó você pode fazer até manualmente item por item tá certo evidentemente aqui você não vai criar uma variável né você vai substituir as variáveis e os argumentos pelos nomes reais das coisas tá mas enfim aqui na minha pasta original isos eu já tenho uma iso que eu baixei hoje cedo às 11 horas tá do debian testing weekly net install tá debian firmware testing weekly tá amd64 e é essa iso que nós vamos utilizar para fazer essa experiência tá eu vou rodar de uma vez depois eu vou rodar novamente interrompendo o processo esse processo aqui de apagar a iso né de limpeza para vocês verem o que tem dentro dela vamos lá vamos executar para executar esse script é sudo é claro né porque ele precisa ser executado como sudo é custom iso tá certo primeiro a primeiro parâmetro aqui o primeiro argumento que eu tenho que fornecer é o caminho local dessa iso que eu estou mostrando para vocês então é original isos tá esse aqui é o caminho o nome e o caminho da iso original agora qual vai ser a minha iso de destino bom eu vou criar aqui mesmo iso teste 01 ponto iso tá essa é a iso que eu vou querer criar e o preside o preside é esse é esse que já está aqui que é o preside exemplo cfg que é o mesmo deixa eu abrir aqui ele ele é o mesmo cadê o preside exemplo que está lá no meu no meu guist que eu falei também no último vídeo tá certo da série sobre o preside tá é esse aqui mesmo ok então já informei tudo vamos dar enter e vamos ver se não vai ser vergonha senha ó extraindo comprimindo já está no processo de compressão no md5 está vendo que é super rápido né você levaria uns 20 minutos fazendo isso na mão e aqui no script foram 8 segundos mais ou menos tá então ele extraiu a imagem para mnt que é o nome da pasta que eu coloquei aqui a única opção que eu deixei no script é o nome da pasta tá eu botei mnt arquitetura detectada corretamente aqui ó md então vai ser install.amd o nome daquela pasta que eu falei aqui aqui ó tá aqui inclusive ó mnt install.amd tá certo aqui dentro dessa pasta está o init rd gz que vai ser descompactado incluindo depois dele descompactado o precid exemplo cfg vai ser incluído nele mas não com esse nome e simplesmente com o nome precid.cfg tá ele vai ser inserido ali e finalmente o init rd vai ser comprimido novamente depois disso vamos corrigir o md5 e vamos gerar nova imagem e torná-la bootável tá e o resultado ls tá aqui isotest01iso se eu fizer se eu limpar aqui ó ls-l eu tenho mais detalhes vocês veem que inclusive a questão de quem é o dono dessa iso né gda-gda que é o meu usuário e meu grupo tá certo bom esse é o processo simples assim eu vou criar uma segunda aqui usando mais ou menos a mesma coisa só que eu vou comentar antes esse comando de remover a pasta porque eu quero mostrar a pasta pra vocês como é que fica tá certo salvei o script vamos fazer novamente mesmo comando só que eu vou botar isotest02 tá vamos lá mesmo comando extraindo tal 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 comprimindo é bem rápida a primeira parte finalzinho que demora mais pra gerar a iso e quanto maior a iso mais demora na parte de geração agora eu dando um ls além da iso2 que apareceu aqui agora eu tenho a pasta mnt deixa eu limpar aqui pra ficar visível tá aqui a pasta mnt onde eu tenho a minha iso descompactada deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho já vem prontinho então vamos entrar agora na pasta mnt olha lá cd mnt deixa eu limpar aqui pra não confundir vou dar um ls menos l isso aqui é o que vem dentro de uma iso tá certo repara que a pasta install.amd é onde está o nosso alvo que é o init.rd vamos entrar nela cd install.amd cd certo limpando novamente listando o que tem aqui veja aqui install init.rd.gz bem legal fica aqui aí a gente descompacta como é que a gente descompactou isso vamos lá olhar de novo a gente usou que comando pra descompactar primeiro observa aqui que é tudo root tá certo então a gente precisa vamos fazer o processo que está aqui descompactar init.rz todo esse processo aqui vou fazer manualmente então chmod menos r mais w pra poder ter permissão de escrita de quem na verdade seria todo todo install mas eu vou fazer só do init init.rd.gz tá certo bom vamos lá opa tem que ser feito com sudo eu esqueci que eu estou com o normal agora beleza fazendo um ls menos l tá lá agora tem permissão de escrita ok vamos tentar agora gzip né g anzip cadê 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 é simplesmente de novo né sudo janzip tá ls menos la ó o init.rd ele descompactado tá vendo ele continua sendo um arquivo ele não é um diretório lembra que eu falei com vocês que o init.rd ele é um sistema de arquivos é isso que eu queria mostrar deixa eu limpar aqui pra fazer fazer de novo ó nós descompactamos o init.rd tá ele era ele estava aqui antes como um arquivo zipado gzip né e agora ele é um arquivão ele não é uma pasta vocês vão lembrar que naqueles nos outros vídeos acho que no primeiro vídeo eu falei que o init.rd ele possui todo o sistema de arquivos mas ele não é uma pasta com todos os sistemas de arquivos ele é uma imagem basicamente ele é um arquivão que tem todo o sistema de arquivos e esse arquivão vai ser carregado na memória tá na hora da instalação e então é dentro dessa imagem aqui que o presídio tem que ser colocado tá entendendo a ideia bom feito isso vamos voltar vamos voltar lá pra cima ctrl l eu vou agora eu não preciso mais ver o script eu só vou fazer assim ó pra gente ter uma visão melhor agora sim porque os nomes estão ficando compridos aqui cada vez mais compridos e isso fica complicado quando a gente tá com os caracteres aumentados aqui no terminal mas agora o que eu vou fazer eu vou apagar essa parte a mnt que eu não preciso dela então sudo rm menos fr ou rf tanto faz mnt tá legal ela não tá mais lá certo tá então nós agora temos uma isotest01 e uma isotest02 o que que falta fazer falta testar se essas isos estão funcionando lá no numa máquina virtual né por exemplo e ver se tá seguindo o que a gente colocou aqui no precídio que elas tinham que fazer tá então basicamente nesse caso aqui o que que tá fazendo não vai perguntar sobre o domínio que normalmente a gente responderia localhome não vai pedir a senha de root vai ser por padrão seedman contrib non free e não vai pedir um segundo cd de instalação não vai perguntar na pesquisa de popularidade e não vai perguntar o que instalar no task cell e lá no final vai ter mais uma etapa logo depois que você instalar o group que é executando o precídio e é isso que nós vamos ver nessa parte agora eu só vou dar uma pausa aqui pra preparar o circo e eu já volto pra não ficar demorado né já volto já volto muito bem então eu já preparei aqui o circo que é o seguinte é uma máquina virtual tá o virt manager eu criei uma eu criei um disco pra ele que é o custom net install tá isso aqui não é assunto dessa desse desse vídeo mas basicamente essa é a ideia e eu estou colocando nessa máquina que eu criei nessa máquina virtual eu estou colocando a ISO que a gente acabou de gerar com o script que é o ISO test01 eu vou colocar em abrir tá então agora no cd-rom dessa máquina virtual quem está lá é a ISO test01 outra coisa que eu vou verificar se aqui nas opções ah enfim eu tenho que salvar antes de mudar então aplico agora sim eu tenho que verificar aqui então agora na opção de inicialização se o cd-rom tá aqui como o primeiro da lista e se ele tá habilitado pra quando eu der o boot nessa máquina vou mudar a visão aqui pro console e vamos ver se deu tudo certo se não eu dou uma pausa e executo tudo novamente tá só um pouquinho foi vamos ver carregou tá aí esse carinha aqui opa estou na tela errada esse camaradinho aqui é o instalador net install do testing do Debian tá como eu já falei também aqui o gráfico install não vai funcionar e em relação ao nosso precid né não vai não vai ser afetado então a gente só tem a opção do install propriamente dito inclusive mais adiante eu até posso mostrar como eu tiro esse menu todo e coloco só o que me interessa tá mas basicamente hoje como eu já tenho mais de uma hora de vídeo aqui não 58 minutos pra ser exato a gente ainda tem aí uma instalação pela frente vai ser pelo install mesmo e depois a gente faz outro vídeo explicando mais detalhes tá vamos ver como é que está aqui a expansão ver escalado sempre já tinha deixado isso assim tá aqui ele vai continuar perguntando sobre o idioma vai perguntar sobre o local e do teclado normal porque isso eu não não barri eu poderia ter configurado também no precid mas é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena deixar deixar pra perguntar porque vai que o teclado que está na mão do técnico ou o seu teclado que vai usar uma ISO dessas é é diferente não é um teclado ebnt você tem que ter opção de escolher né então deixa lá olha já passou direto basicamente pra configuração de rede tá vendo ó já localizou o nome da máquina ele ainda continua perguntando nessa versão do script na próxima eu já defini o nome padrão para as máquinas oem tá mas por enquanto aqui vou deixar debia mesmo tá mas não me perguntou sobre o localhost também não pediu senha de root olha aqui já está direto em configurar usuários e senhas tá vendo que legal então vamos lá aqui ó blau araújo nome completo usuário blau senha super segura mais uma confirmação super segura tá aqui relógio são paulo e eu acho que a próxima coisa que ele vai me perguntar já sobre sobre particionamento que eu vou evidentemente pegar todo o padrão usão aqui ó usar o disco inteiro disco virtual todos numa partição só porque essa aqui não é esse aqui não é um vídeo sobre particionamento tá então vamos finalizar escrever mudança no disco escrever sim pronto ele particiona e agora ele se vocês não sei se vocês lembram ele só ele pararia para perguntar para a gente se quer um outro CD pararia para perguntar sobre espelho de rede pararia para perguntar sobre concurso de popularidade e depois ainda perguntaria o que o que você quer instalar mas a gente não vai ter que responder nada disso ele simplesmente vai direto porque o que ele vai instalar eu definir aqui onde no precid e só para a gente recordar enquanto ele está instalando lá que vai demorar a gente só vai instalar git net select apt para escolher vamos dizer assim o espelho de rede mais próximo tá mais rápido desculpe o link ch top o psh server client ele vai no caso aqui ele só vai só vai instalar no multi select os aplicativos standard do sistema tá depois até seria legal fazer um vídeo sobre isso porque a gente vê ali naquela opção a última opção do instalador do deb mas nem sabe o que ele está instalando também ele vai apurar o concurso de popularidade que está aqui e depois vai executar esses comandinhos no final da instalação deixa eu voltar lá para ver como é que está indo tá eu só não quero dar pausa porque eu não sei se eu vou lembrar de tirar o pause antes daqueles momentos em que você teria que responder alguma coisa porque mas também esse processo não leva mais que 12 13 minutos tá essa instalação básica que eu fiz aqui ele é muito rápida vai demorar mais na hora de escolher um espelho de rede mais rápido para a gente ele vai percorrer vários até encontrar o que realmente seria mais interessante para a gente e normalmente ele escolhe aquele que eu escolheria manualmente por isso que eu estou esse processo aí de do net select ele ficou totalmente obsoleto tá porque pelo menos para mim a localização aqui ele não está me formando nada de relevante mas o Brasil é grande demais né vai que você vai usar isso lá em Manaus vai usar em Pernambuco eu estou aqui em São Paulo as distâncias são enormes e pode ter uma diferença sim de velocidade de servidor ó 75% sintoma básico vale a pena a gente esperar aqui um pouquinho eu sei que é chato mas vale a pena porque observando aqui as coisas que ele está instalando e fica de olho quando chegar a hora que aparecesse em Task Cell porque nessa hora ele já terá pulado um monte de perguntas inclusive as perguntas do Task Cell mas a gente já viu que o nosso Precid funcionou né pelo menos nas primeiras perguntas ele já cumpriu com o seu papel uma coisa que eu estou achando interessante é o seguinte nos meus testes de 4 meses atrás quando eu modificava o Sust List com o Net Select eu não lembro se eu mandava fazer uma atualização no meu script eu mandava fazer uma atualização ou se ele já fazia automaticamente depois de mudar tudo isso que eu mandei mudar opa olha aí tá vendo que perguntou não perguntou sobre o CD-ROM depois disso eu já perguntaria sobre o concurso de popularidade mas enfim hoje de manhã fazendo o teste eu vi que ele precisou ainda fazer uma atualização então como é uma demonstração enfim o objetivo ainda não é falar sobre esses scripts de pós-instalação porque isso vai ser o assunto de outros vídeos eu deixei assim mesmo mas já fico sabendo que ele não está atualizando depois no final ainda com o instalador só para vocês não ficarem surpresos porque não é esse o objetivo mesmo é um Precid de exemplo não é nem o que eu uso aqui que eu tenho usado os meus testes selecionar instalar software acho até que passou aqui o task cell e eu não vi não eu acho que não vamos ver bom seja como for observa também que ele está pegando o kernel do seed porque eu defini que seria leaven seed mas eu não sei se o testing está na mesma versão para poder comparar laptop detect dpkg 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 popcom concurso popularidade está vendo ele está instalando task cell ele não perguntou nada sobre popularidade já foi para o task cell isso aí ele baixando os arquivos os pacotes que eu mandei ele instalar esses 114 aí são as dependências daqueles pacotes mas não se expande pelos números de dependências que tem nos pacotes do Debian porque isso deixa muita gente surpresa porque são coisas mínimas são bibliotecas pequenas às vezes são coisas que não levam dois segundos para instalar também então existe isso no Debian bom daqui para frente ele só vai parar na hora de fazer o group então posso dar uma pequena pausa olha só é 91% daquele processo acho que não levou nem um minuto para chegar aqui 92% mas já foi alguma coisa que a gente economizou no vídeo só para vocês verem o finalzinho ainda é a mesma barrinha que vocês viram começar antes da pausa o git está instalado lembra que estava na minha limpando essa pausa é o que ele dá para analisar o que tem o que tem instalado no meu disco vai procurar por outros sistemas e enfim mesmo sendo um só esse instalador vai me perguntar se eu quero instalar o group que é uma pergunta que eu também poderia responder provavelmente eu vou trabalhar nisso nas próximas versões do meu Precid então quero instalar mesmo assim por Deus tendo um só quero eu gosto de ter o group ali ele já é um velho conhecido que eu quero sempre por perto ah não estou com foco nele também não parei a gravação informar para o dispositivo está legal depois vocês vão ver uma mensagem logo em seguida ele vai instalar os usuários iniciais e tudo mais e logo em seguida ele vai aparecer a mensagem que é executando o Precid e aí a gente vai mudar de TTY para o TTY4 quando ele fizer isso criando usuários e senhas configurações iniciais dpkg configurar sudo porque a gente não colocou senha de root então ele instala o sudo está vendo se a gente aprescide então vou mudar para lá só para a gente poder acompanhar enfim eu aviso quando aparecer alguma coisa interessante mas isso aí já são os servidores que o o net select está procurando tá bom enfim como a gente não instalou não informou senha de root ele vai instalar o sudo e se a gente quiser o root é só fazer o incluir o usuário root e dar uma senha para ele tá legal incluir o usuário root não é só mudar a senha do root ele já existe ele só não tem senha o contrário que seria mais complicado né para você configurar um sudo apesar de não ser extremamente difícil enfim mas já é um processinho a mais no caso do root você só tem que dar uma senha para ele sudo pswd root simples assim você já tem root por isso que é minha preferência bom esse aqui é o net select pesquisando as redes dos espelhos que seriam mais rápidas tá aí ele já encontrou e provavelmente já está mudando para a gente não sei se vai aparecer aqui ó os 10 mais rápidos são esses aí aí está verificando pronto mudou aí já é outra coisa ele já fez o que a gente já falou final message já apareceu vou voltar lá que é para finalizar a instalação vamos continuar ele vai reiniciar no primeiro boot é claro que a gente vai ter que tirar esse deixa eu ver detalhes a gente vai ter que tirar esse cd-rom daqui né aplicar ok opa mas ele voltou cadê então eu não lembro mais sata cd-rom vamos limpar aplicar agora não tem mais mídia ali tá certo vamos ver normalmente o console e vamos ver se dá certo que às vezes não funciona reiniciar por aqui vamos ver agora se funciona ó não funciona então a gente vai ter que forçar a saída sim e máquina virtual executar tá lá isso aqui já é o debem que a gente acabou de instalar só vou entrar para mostrar para vocês o search list e a gente encerra esse nosso videozinho de hoje que já vai para uma hora e onze minutos rapaz como eu falo e olha que eu estou cansado hein tive um fim de semana assim bem puxado aliás a semana inteira vamos lá sudo sudo não precisa de sudo que a gente só vai ver nano barra etc barra pt barra sources list tá tá aí esse aqui então é o repositório do debem-seed está bem pequenininho porque eu não tenho como aumentar aqui mas aqui vocês podem ver que já está como seed main contribute non free e o espelho que ele encontrou o ftp br ele considerou o mais rápido para a gente lá o net select tá tá feita tá feita aqui a modificação portanto dessa iso deixa eu sair e sudo chute down menos p não vou botar um não aqui só para senha pronto desligado voltando para outra tela aqui entenderam então o processo qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários se vocês tiverem alguma ideia melhor para um para realizar algum desses desses processos alguma dessas etapas no nosso script de uma forma melhor mais otimizada também fiquem à vontade sugestões sabe métodos alternativos se vocês quiserem me mostrar olha com o sorriso tem um o tutorial aqui que é tiro e queda me mostra eu vou lá ver e a gente vai usar isso no próximo vídeo como falei provavelmente o próximo vídeo vai ser esse mesmo script nem que seja rapidamente substituindo geniso e mage pelo sorriso tá certo inclusive eu prometi para o nosso amigo que é inscrito aí que está super interessado nessa série aliás eu agradeço muito a ele a força que tem dado tá certo gente então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo